E aí galera, beleza? Esse vai ser um daily vlog do VEDA Por que daily vlog? Porque eu vou falar sobre o que aconteceu nesse dia de hoje Roda a vinheta Bom, pra vocês que não sabem ainda, né? Que chegaram no VEDA agora Eu tô com o pé machucado faz dois meses Vão fazer dois meses E hoje aconteceu um bagulho meio estranho Segunda-feira eu tinha ido no médico E ele tinha pedido pra eu já começar a movimentar meu pé Tentar evoluir aí, tipo, tirar um pouco das muletas e tudo mais E o meu pé inchou de uma forma meio bizarra Eu parei, desconfiei assim Marquei com um outro médico, tipo hoje Eu fui nesse outro médico e ele falou Olha, eu quero que você vá fazer dois exames urgentes Porque eu tô suspeitando de uma trombose Trombose Trombose, amiguinhos Trombose, amiguinhos Pra quem não sabe, trombose é quando uma veia forma-se um coágulo Numa veia ou numa artéria Eu acho E é o caso errado por muito tempo sem mexer o pé, né? Aí, né? Já viu Então, tipo, minha panturrilha tava bem dura, assim E aí ele achou que aquilo ali era trombose Resumo da história Eu fui no hospital na parte da tarde Fiz o exame E não era trombose Mas aí tinha uma segunda coisa Que ele também tava desconfiado Que ele chamou de celulite Essas doutas tem celuletes Hummm Hummm Bom A celulite que ele tinha falado É no pé E aí é uma infecção Subcutânea Causada Por uma bactéria E provavelmente Ocorreu isso Porque o meu pé Ele tá muito ressecado Os meus dois pés Tão muito ressecados Ele até falou pra eu usar um hidratante e tudo mais Porque a descamação da pele Pelo ressecamento É... Abre espaço pra entrada das bactérias E como às vezes coçava Aí eu... Cocei assim Aí deve ter entrado a bactéria E isso deu positivo Eu realmente estou com celulite no pé E já vou comprar o antibiótico amanhã É... Tirando isso Tirando o medo de eu ter trombose E isso poder virar uma embolia pulmonar E eu deixar esse mundo de meu Deus O dia foi como outro qualquer Desse... Dessa minha estadia em casa E desse Iverda tão lindo Sem inspirações Sem ver passarinhos Sem... Sem andar E... E... E é isso E jogando videogame E lendo o meu Kindle Ah, meu Kindle Kindle Enfim Lindo demais Lendo um livro de um amigo meu Que vai estar aqui no Nerd no Botec Quando eu terminar Eu vou fazer uma entrevista com ele Um livro bem legal Sobre o manuscrito de Voynich Se você não sabe Você deve procurar E aí você aproveita e compra o livro dele da Amazon Alexi... Alexi Antara? Alexi O nome do autor Pode comprar o manuscrito de Voynich Lá na Amazon Tá uns 10 reais Acho que é isso Bom, galera Desculpa mais um vídeo rápido Mas, mano Tem que ser assim Veda é tipo Ou eu sou o Chico Rezende Que faço tipo Uma história com 30 vídeos Eu sou incapaz de fazer isso Me desculpem, sociedade Ou faz isso aí Esses vídeos rapidinhos Vídeo tipo Sem tema Na verdade Amanhã Amanhã se der tudo certo Amanhã eu vou gravar um vídeo sobre o Tinder Sim, eu ainda uso o Tinder Você conhece o Tinder Você deve usar o Tinder Eu uso o Tinder E eu vou contar alguns segredos Que todo mundo já deve ter contado na internet Porque, né A essas alturas Deve ter tudo Mas Pode assistir o vídeo de amanhã Que Eu a garanto E agora eu estou assumindo um compromisso Que talvez eu não consiga cumprir Falou